Muito bem, meus seguidores do canal SOS do dia, mais um atendimento hoje de elétrica, e uma coisa muito importante, você que costuma tentar resolver o problema da sua casa, principalmente na parte elétrica, toma muito cuidado, toma muito cuidado, porque com elétrica não se brinca, elétrica e água não se brinca, é muito perigoso. A gente está indo agora numa chamada, que a metade da casa está sem energia. Então estamos indo lá para ver o que está acontecendo, e o segurado diz que já olhou a casa inteira na fiação, e não vê problema nenhum nos fios. Vamos lá ver o que está acontecendo, né? Logo, logo eu posto aí para vocês o que está acontecendo lá, vamos ver. Tchau. 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 Muito bem, gente. Então, o problema da casa sem energia, do disjutor caindo, nada mais é que as maritacas. Tá vendo? Elas vêm E comem todinho os fios em cima da laje Aí a casa começa a pegar curto Os disjuntores desarmam tudinho Tá vendo? Tudo é maritaca Aqui as mulatinhas Olha aqui pra vocês verem Os fios do alarme dele Da casa Tudo incomido Aí o segurado falou que começou Uma lanta e depois foi pras outras É porque elas foi comendo E foi emendando uns fios no outro Tudo isso é maritaca Então quando a casa de vocês tiver Não tiver nenhum equipamento Fechando curto E a instalação de vocês Embaixo tá boa Vocês olham o disjuntor lá Liga o disjuntor e ele cai de uma vez Não insiste Não insiste em segurar o disjuntor lá embaixo Porque o problema É em cima aqui ó Às vezes as mulatinhas Vêm comer o fio de vocês Ok? Então tá aí a dica aí do SOS do dia Resolvendo mais um problema Muito bem gente Então Aí ó Tirei os fios Que as maritaca lá Fez a festa aqui Né? Ó Eu nem fiz a emenda deles Passei por cima Só que não resolve muito não Viu gente? Maritaca Não tem jeito com elas não Quando elas querem Não adianta Não adianta mesmo Ó Passei o fio por cima Ó Ele veio por cima E tá Emendei lá Onde que era pra emendar Maritaca Não tem jeito com ela O negócio é Ou é fio embutido Colocar o fio embutido Né? Na laje Que é o que tem que fazer Só que os construtores de hoje em dia Pra Economizar Canduíte Eles não fazem isso Coloca só um pedaço de canduíte Igual ali ó E o resto O leticista se vira O leticista tem que ficar subindo Na No teado Pra fazer a instalação Aí o leticista tem que se virar É Aí Outra coisa É tampar os vãos das telhas O proprietário chamar um pedreiro aí Pegar aquelas telas de pinteiro Né? Aquelas telas fininhas E Colocar aí né? Ou então chamar um serralheiro E fazer as As voltinhas aí certinho Com a madeira Das telhas Pra As maritacas não entrar Aí as maritacas não entram Mas do contrário Aqui ó Tô fazendo isso aqui hoje Mas as vai voltar aqui E fazer a festa de novo Pode ter certeza que Segurado Se não der um jeito Nesse aqui urgente Vai voltar Então fica a dica aí gente Se a casa de vocês Tiver Com o disjuntor caindo E não tem nenhum equipamento É É Fechando curto Não tenta ficar ligando o disjuntor Se não você acaba Dando ficando o disjuntor Passa corrente Pega fogo na casa Melhor coisa a fazer É igual O proprietário aqui fez Deixou o disjuntor desligado Acionou o seguro O seguro acionou o eletricista O eletricista veio olhar Aí Constatou que Tava fechando curto Era por causa das maritacas Subiu aqui na laje Com energia e água Não se brinca gente Chama um profissional Chama um profissional Não tenta se aventurar Então tá aí mais uma dica do SOS do dia Pra vocês Ok? Até a próxima pessoal Bom Então dando mais uma carredura Eu achei mais um pedaço ali Que tava Mordido Picado pelas maritacas Então é sempre bom Antes de você descer do telhado Você dá uma olhada Na fiação que tá exposta Em cima da laje Eu já olhei todos Tá tudo ok Né? Tudo ok pra cá Então fica a dica aí Antes de você descer da laje Dá uma olhadinha Um testemunado Você já tá aqui em cima mesmo Né? E o sinal de elétrica Tá tudo perfeito Bom gente Então o disjuntor era esse Nós Fazendo o teste ali Agora você liga ele E não cai mais Ó Já fez até um barulho De algum equipamento ligando Já montei o quadro aqui Com segurado Serviço Executado Então não se aventura Em fazer Tentar fazer É É Esse conserto de elétrica Sozinho Faz igual o segurado Fez aqui Ele tentou a primeira vez Ligou o disjuntor O disjuntor caiu Não Insiste É Energia não se brinca Energia E E água não se brinca Então Deixa desligado Aciona Com o profissional Pra poder vir fazer o serviço Pra vocês Muito obrigado Vocês Tchau Então gente A gente Foi lá ver o Problema da fiação Metade da casa Sem energia É onde eu falo Pra vocês Não tenta Não tenta Dar uma de aventureiro O rapaz Falou que tomou até choque lá Vai dizer que já está acostumado a tomar choque Mas não faça isso gente Pelo amor de Deus Contrate um profissional Gente Não arrisca a vida de vocês A vida de vocês é muito importante Não arrisca gente Eu sou prestador De serviço Pra seguro Então Se você não tem condição De pagar um seguro Seguro hoje em dia Já virou moda Seguro é barato O agente prestador Vai lá Te dar assistência Ver o que que é Que está acontecendo Se não der cobertura total Mas pelo menos O prestador já tinha um caminho O que que é que você tem que fazer Pra poder Resolver aquele problema De vocês Né Mas Então O problema lá Estava fechando curto Em três cômodos E tinha hora Que a garagem Também fechava curto Aí o portão Também não estava funcionando Portão elétrico É Então A gente O rapaz Pegou Diz ele que olhou a fiação Mas ele olhou a fiação Da parte de baixo A fiação das tomadas Ele olhou a fiação Dos 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 Das tomadas Tudo ali E falou Que estava tudo normal Mas o problema É lá em cima Lá na laje O problema estava lá em cima Na laje Quando a gente subiu Lá E a gente olhou É Vocês vão ver aí no vídeo Vocês viram aí no vídeo Aí Completamente Os fios comidos Pelaquelas mulatinhas Aqui na minha região Nós chamamos de maritaca É Aquelas As mulatinhas Pintitinhas Assim ó Nós chamar de maritaca Aqui lá Vou te falar Aqui lá É uma febre Aqui na minha região Então elas Elas gostam demais De comer fios E comer os fios dele Tudinho Do portão Da cerca elétrica Da casa Tudo em tempo De pôr fogo na casa Tá vendo só Como é que é as coisas Por isso que a gente fala Disjuntor caiu Não Não tenta ligar novamente Se ele caiu É porque fechou Curto em algum lugar Aí quando A casa A instalação É coordenada Então cada disjuntor É pra um setor Aí no quadro de distribuição Lá vem falando Daquele disjuntor De qual rede que é Então se ele desligou É porque naquela rede lá Tá com algum problema Pode ser um próprio Um próprio aparelho Que tá ligado na tomada Ele pode tá fechando curto Aí o disjuntor desama Pode ser um ventilador Né Um ar condicionado A própria televisão Você tira da tomada Você liga o disjuntor Se o disjuntor cai novamente Aí é só a rede Aí não liga novamente Não liga novamente gente Pelo amor de Deus Não liga Chama um profissional Chama um profissional Que é a melhor coisa Que vocês fazem Tá É Então o problema Solucionado Nós foi Emendamos os fios Aí a A energia foi restabelecida E a E o segurado ficou feliz E ele E ficou a dica pra ele Não Se aventurar E mexer com energia Chama um profissional Ok Então tá aí a dica Do SOS do dia Mais uma vez Quando o disjuntor Cair Você tirar Todas Todas A Os aparelhos Que tiver ligado Na tomada Aí você liga o disjuntor Se ele cair de novo Não persiste mais Não insiste Não insiste Aí com certeza É só a rede Que tá Fechando curto Aí você Observa Se tem maritaca Aí perto da sua casa Aí Às vezes de repente Já subiu no seu teado Você não viu Aí os passarinhos Comem os fios lá Você não vê Ou às vezes de repente Também Dentro da tubulação O fio antigo Às vezes ele quebrou Encostou no outro Então tem várias Várias evidências Pra isso acontecer Tá Então fica aí A dica SOS do dia Tchau Obrigado